Eu tenho amigo do Felipe Neto também. Dá um toque pro Lucio, não vou pelar já que você é amigo dele, mano. Por que ele é amigo do Felipe Neto? Não, ele é amigo do Felipe Neto. Eu gosto do Felipe Neto. Ele foi muito bom comigo. Mas como você sabe que ele é amigo do Felipe Neto? Ah, porque toda a internet sabe que ele é amigo do Felipe Neto. Ah, não, eu tô ligado, é verdade. Na verdade, eu tinha visto isso. Ele me divulgou no antigo Snapchat, ele me divulgou. Eu fazia a noveleta, que é tipo uma novelinha com... Em cada Snap, né? Não era story, né? Era Snap. Em cada Snap, eu fazia um personagem. E aí, uma época, ele me mandou mensagem, assim, no direct do Ginep. Falou assim, vai chegar um pessoal aí. E aí, chegou, moleque, aí 30 mil. Caralho! E eu tinha 6 mil inscritos no canal. E aí, foi pra 67 mil, depois que ele divulgou. Caralho! Ele divulgou algumas vezes. Felipe Neto, cara, mano. Não, ele me ajudou pra caralho, tá ligado? Agora, assim, críticas sobre ele, etc. Vai ter, mano. Vai ter pontos positivos, pontos negativos. Até Jesus, ele se quis. Não precisa concordar em tudo, né? É, não, não. Exato. Eu preciso concordar em tudo, porque ele me ajudou, caralho. Tá ligado? Só que eu não vou falar as críticas que eu tenho a ele, porque eu não sou otário. Mas tem um monte. No fundo. Pelo que eu conheço o Felipe Neto, ele tá sorrindo agora. O cara fica tentando adivinhar as paradas. É já, já é o Felipe Neto. E é muito bom, porque ele pode me mandar um direct, porque ele não fala mais comigo. Ah não, tá de mal? Ah, não, não é de mal. Ele não perdi o zap dele. Achei ele trocou de número, não sei o que aconteceu. E aí ele... Eu queria que ele me mandasse uma mensagem assim. Quais são as críticas que você tem que você não fala lá? Eu falo pra ele. Eu teria o maior prazer em falar. O que que tu ia falar pra ele? São várias. Uma só a outra pode, né? O molequinho do corte do flow já tá assim, ó. Babando. Agora vem, é agora que vem. É agora. Mano, eu tô com o mesmo casaco da outra entrevista, fodeu. Qual? Do pode pá? Não, da entrevista que eu fiz com vocês a primeira vez. Não, tá ótimo. Não, porque a galera vai achar que é o antigo e que já viu. Vai perder o vídeo. Pô, mas dessa vez tem o Pedrinho. Do nada surgiu ou não? Vai ter em todos os dois. As tambes. A gente vai fazer questão de inserir o Pedrão. Porque tá frio. É porque é fácil botar o Pedro na thumb, né? Gostou dessa? Essa foi boa. Eu gosto dessas assim. Espontâneo e boa. Cara. É igual quando já me falaram 3x4 é corpo inteiro. RG. Tá ligado? Uma vez o cara me falou isso, eu achei muito criativo. Tá ligado? Me falou, só falta do RG é corpo inteiro. Falei, caralho, mano. Essa foi boa, mano. Eu preciso da risada dela. Por essa eu não esperava, né? Essa é boa também. 3x4. Até quando são boas, né?